E aí, ele fala, ó, I wanted you to hear it from me. Então, vamos lá, I want, né, I want que é querer, e aí wanted é passado, vamos botar aqui past, então, wanted, então, eu queria, né, queria que vocês hear. E hear, gente, que é perceive a noise or sound, que é perceber um som ou barulho, né, hear, hear. A gente pode ter como sinônimo pra isso, listen, ó, minha garganta, listen, listen também, né, tipo, ó, listen to that noise, né, hear that noise. Então, listen também pode ser um sinônimo pra hear. Mas quando a gente quer falar mais nesse sentido de, ah, eu queria que vocês ouvissem de mim essa informação, ou quando a gente vai falar nesse sentido de falar pra alguém antes que outra pessoa fale, geralmente vai ser usado o hear, né, Então, I wanted you to hear it from me, né, ou quando a gente, vamos falar assim, ah, tu não acredita em alguma coisa e tu quer ouvir da boca de alguém. Então, I want to hear from him, tipo, eu quero ouvir dele. Tu tá me falando, mas eu não acredito, eu quero ouvir dele pra acreditar. Também pode ser uma, um dos usos de hear, ok? E aí Tchau.